Salve, galera! Isso aqui é mais um Rectic Pro Enem, gostei da minha pronúncia, né? E eu tô aqui, vou ler as mensagens que mandaram pra mim, tô curioso, e aí vamos ver como é que serão as minhas reações, tá bom? Então eu vou pegar aqui o primeiro, da Eduarda Arruda, o verdadeiro mito do Brasil. Pô, eu gostei, apesar do nome, né? Mas tá bom. Obrigado, Eduarda. Emerson Ribeiro, Otto é o Léo que obriga vocês a usar barba, né? Tá com barba, né? Eu já até tirei, cara. Eu já usei muito tempo já, e eu tô pensando muito em voltar, cara. Tô doido pra voltar com a minha barba, mas enquanto eu tiver de máscara, é muito ruim. Então eu tô com o bigodinho, do Peaky Blinders. Vamos lá. Aldenice Batista. Sobrancelha do professor, melhor coisa. Eu não sei o que é isso. É o Denice, mas eu te agradeço. Obrigado. Se é uma coisa boa, tá legal. Eu não sei se a minha sobrancelha é grossa ou se é porque eu faço umas expressões meio malucas. Já falei, grave um CD com o Diogo Nogueira. Aqui só tem professor, top, 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 top. Olha, eu já recebi várias propostas do Diogo, mas assim, infelizmente a minha agenda é muito ocupada pra combinar com a dele. O Ed de Guimarães. O Otto lembra o Kratos do Game God of War. Ótimas explicações, professor. Cara, fizeram uma montagem minha e eu botei no meu Instagram essa montagem do Kratos. O que é mais legal porque eu me amarro. Tem coisas assim, o Otto é o Arthur Cheve do Peaky Blinders. Eu adoro o Peaky Blinders. O Otto é o Kratos do God of War. Eu adoro o God of War. Mas é um Kratos, né, depois da anemia. Todo bugleirinho. Essa menina aqui, Patrícia Farias. Sabe como é o nome dela? Pathy Farias. Ela é um doce, cara. Gosto muito dela. Pathy Farias, um beijo grande, cara. Julia Zamboni. Imagina Napoleão tocando o terror no Brasil. Meu irmão ia ser muito louco. Isso aqui é por causa de uma parte que eu dou na aula que o Napoleão quase foi sequestrado pelos brasileiros pra fazer a insurreição penambucana. Infelizmente os brasileiros não fizeram isso. Mas ele ia tocar o terror, com certeza. Pedro Henrique. Otto tem a mesma voz do Léo Araújo do canal Hipertrofiano. Meu Deus. É, eu não sei o que dizer. Vou até ver. Eu quero que você imagine essa cena. Mas espero que seja uma voz bonita. Juliana Moraes. Natal e nós estamos firmes aqui. Professor Otto Perfeito. Pô, Juliana. Muito bom que o seu esforço te recompense. Então, há oito meses atrás. Hoje até recompensou a gente, não sabe, né? Vi meu nome. Resolvi agradecer em minha homenagem. Designer Romano. Não entendi. Mas valeu, Designer Romano. Rafael Lopes. Esse Otto que já dá aula com mapa. Gosto muito mesmo. Eu não consigo viver sem mapa. Uma coisa que... Pra localizar a galera, não só no tempo, mas no espaço. Em 200 metros, fica pra direita. De verdade. MedicOnline. Parabéns, cara. Mas que sacanagem, viu? Eu estou cheio de coisa pra fazer e você aí irresponsavelmente me prendendo nessa aula fantástica. Se todo mundo tivesse um professor divertido, competente e didático como você, o Enem ia terminar empatado. Morri de rir com os problemas do rei. Valeu, parabéns. Bonitas palavras. Obrigado, médico. Médico Online. Não sei nem o nome do rapaz. Muitas princesas comentando seus vídeos. Pena não ter como chamar elas no PV. Top sua aula e os filmes são ótimos. Espero que ainda façam mais filmes de guerras gregas. Também espero, meu cabrão. Espero que você consiga ter contato com as suas princesas também. Vamos lá. Isso aqui não foi pra minha mensagem, não. João Elson. Só elogios. Ele vai se envaidecer. Eu fico envaidecido mesmo, sempre. Lisonjeado. Não, 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 não. Minto. Eu estava sedenta por esse vídeo. Ah, Thalita Macedo. Não sei qual era o vídeo, mas... É. Fico aqui meus agradecimentos. Julian. Ó, tu fala tão bem. É tanta informação que até as DRs dele devem ser boas de ouvir, né, meu cara? Devem ser umas viagens muito loucas. Eu queria discutir com o Otto. Imagina discutir com alguém que nunca vai falar que o nazismo é de esquerda, que não houve ditadura. Não, isso eu realmente nunca vou falar. Mas a minha esposa não concorda com essas... que as DRs são boas não, cara. E por fim, Napoleão era embaçado. Pelo amor de Deus. Era embaçado mesmo. O cara era enjoado. Então é isso, pessoal. Obrigado pelas mensagens. Um beijo a todos.